Música 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 Pega Pega lá Tá bom, tá bom Fechou Pega Música Não tá nem frio Não tá nem frio Não tá nem frio E tá enrolado até a cabeça Que lindo Tá assim, tá congelando Não tá não Né, nega? 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 Aqui a temperatura no máximo 23 graus Mentira! 12 graus Nunca Acorda, jumenta Eu vim de uma hora hoje Ah, tem duas também Imita cachorro pra ela Né, nega? Né, nega? Né, nega?